Eu start Agora pisa o freno Troca a primeira Agora aqui está a 1? Está a 1 Depois vamos na primeira Vamos naquela direção Pode ir Agora vamos fazer assim Não trocar mais Aqui está alto, vai devagar Está automático aqui? Não, está na segunda Pisa todo Ele não está no automático Não está no automático Está mudando o mar Está mudando o mar Depois vamos à esquerda Na diretório Vamos retornar? Vamos retornar Você está onde vem do Brasil? Atrás dele ali, né? Aqui está Eu estou nascido em São Paulo Criado na Bahia Mas moro no Rio hoje em dia Morei 30 anos na Bahia E agora estou há 40 anos no Rio Muito legal Aqui está A primeira delina A minha família toda é de São Paulo Sim E você é daqui mesmo? Aprendeu a falar português? Aqui O único que fala inglês bem sou eu e o Carlos Os outros não falam inglês Então eu tenho que ir com português Senão os outros não vão entender nada Não, eu falo português Mas o outro rapaz não fala O outro rapaz não fala Se ele for acompanhar alguém Eu acho esse carro aqui mais leve do que o outro É isso mesmo? É Mais gostoso de dirigir do que o Lamborghini Agora direita Eu não entendi, ele está no automático ou ele está no automático? Se eu quiser dar uma mudança de marcha é só mexer aqui? Tem que fazer assim, olha Aqui você tem alto abaixo, não? Se você fizer isso Vai no manual, agora alto não está É Se você quiser trocar novamente no automático Tem que pisar isso Ok, vou experimentar um pouquinho no manual Nós vamos para cá, né? Espera aí Aqui Ok, 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 perfeito Eu vou com o outro rosto, perfeito Quase direito, com o outro rosto eu Ok Ok, agora Depois, você vai sempre Drito fino lá Ah, perfeito E devemos fazer só isso Ok, ok Então É mais gostoso de dirigir isto? É A você? Tem mais reduzida, né? Gostei mais isto? Como? A você gostou mais a Ferrari Eu gostei mais deste Sim? Gostei mais deste Por que? Eu não sei, eu achei o outro mais pesado Depois vamos à esquerda Lá no final, à esquerda É, no semáforo na frente Eu achei este mais leve, mais gostoso dirigir Eu achei o outro mais pesadinho Aham É assim mesmo? Ele é mais leve um pouquinho? É mais leve Mais suave, né? Isso sim Por que? A Lamborghini é mais dura É mais dura, né? Se você deixar mais dura Fica mais... Esse é mais prazeroso de dirigir Você conhece o Brasil, não? Não, não fui Mas vai lá Tem que ir Tem que ir Você aprendeu só com... Só sim Só com os brasileiros, né? Você deve ser bom de música Aqui é a seta, né? Aqui é a seta Agora estou vendo aquele negócio Pessoa desliga Pessoa desliga Pô, tem bom ouvido você, viu? Pra aprender a falar português assim Só de ouvir Tem muito brasileiro aqui, né? Pô Mais É o que tem mais, né? Eu nasci em São Paulo Com um ano de idade eu fui pra Salvador Meus pais foram pra lá e eu fui pra lá Fui criado lá até os 30 anos de idade Ele foi trabalhar no Rio E aí não sai mais do Rio Essa cidade não é Maranelo, não, né? Não é... É Fono, Mano Tô com Fono Maranelo e a cidade são o quê? São regiões de... São regiões da... São comuns São comunas Da Módena De Módena Depois Módena, Bologna, sim É... Da Emília-Romanha É o quê? Da Emília-Romanha É, tá? É como se fosse regiões, né? Emília-Romanha, porque tá Campania, tá Calabria, tá Sicília, tá Maldonça Emília-Romanha, tá Bologna Um... Ou... Você fez curso de pilotagem? Eu já fiz Já dirigiu na pista Vamos em frente? Porque na Alemanha nós alugamos um Porsche Quando viemos na Alemanha alugamos um Porsche Também andando um pouquinho com o Porsche Então nessa viagem nós andamos um pouquinho com o Porsche Um pouquinho com a Ferrari E um pouquinho com a Lamborghini Provei tudo Provou tudo Não tem dinheiro para comprar né E você que trabalho tem? Eu sou engenheiro civil Mas já estou aposentado Vamos fazer a volta Me aposentei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Mesmo quem tem dinheiro para comprar um carro desse, não usa o carro toda hora, só usa em uma pista, em algum lugar assim, né? Música Esse não é um carro para o dia a dia? Não, é diferente, peraí Tem gente que tem carro assim, lá na pista, é que usa por todos os dias de frente Você já trabalha há bastante tempo nesse... Cinco anos Eu vim aqui com o Jean há dois anos atrás, em 2016 Era um senhor que já tinha trabalhado no Brasil, em Manaus Ah, com a capa de viagem, Arturo É Ele se aposentou, foi? É, ele foi embora Agora vamos fazer o que? A volta aqui? Ele? Ele? Eu vou voltar Estou lá Estou Estou lá Por que que vocês mudaram de localização? Era lá no outro sítio E agora passaram pra cá O que? Isso aqui é mais prático, né? É, porque tem estrada mais que pode acelerar Tem menos sinal, né? É Menos problemas com a polícia A polícia reclamava muito lá, é? E vocês recebiam multas, é? Vamos em frente ou pra frente? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Certo? Toma A direita Agora abre tudo Então vamos lá Para aqui? Aqui, aqui, aqui E depois vamos lá na direita Volta, volta, volta Até agora Para 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 Até aqui, já está Já está Onde é que está a ré? Está aqui Já está na ré? Sim Só tem acelerado Tá bom Agora Muito obrigado Meu amigo Obrigado a você